Como que o VouClicar.com se estruturou para o ano de 2015? Bom, 2014 foi um ano de muito trabalho, de entender o mercado e saber exatamente o que os pequenos e médios empresários brasileiros demandam hoje. Então, é um mercado que tem um super gap tecnológico, a gente tem um processo aí que a gente chama de processo eterno, que é um processo de evangelização, onde a gente faz esse pequeno e médio empresário entender a necessidade da tecnologia, como a nuvem pode vir para reduzir custo, para facilitar o planejamento, para otimizar a performance e o dia a dia dele. Então, é um trabalho que a gente executa desde o ano passado, desde o lançamento do portal e continua executando. Foi um ano muito bom, 2014, para validar o modelo de negócio. Então, a gente sabe que o VouClicar está vendendo exatamente o que o mercado demanda, da forma como o mercado demanda. Então, o modelo de SaaS que a gente usa, que é de assinatura mensal, é um modelo que é super bem aceito para o mercado. Então, a gente conseguiu aumentar a base de clientes do VouClicar, a gente conseguiu fechar uma parceria super importante com a UOL, que é um portal gigantesco, o maior portal de conteúdo brasileiro, que vai ajudar o VouClicar a trazer demanda, a evangelizar esse público. Então, foi um ano que a gente aprendeu muito para trazer 2015 com a perspectiva de crescer. Exatamente, de tornar essa evangelização em novos clientes, em tornar essas parcerias em coisas rentáveis, em negócios rentáveis, que possam fazer com que o VouClicar cresça. Porque agora o conhecimento do mercado e de um produto que nós vendemos, nós já temos. Quais são os aplicativos mais demandados? O VouClicar é legal que a gente tem as verticais. Hoje, eu tenho uma demanda muito boa para a Pet Shop. A gente tem um aplicativo de Pet Shop que é super específico para o Pet Shop e funciona muito bem. Mas a gente tem demanda para cada uma das verticais. Oficina mecânica, médico, consultório odontológico, clínica estética, hotel. A gente tem uma série de aplicativos que, quando não só tenho, que quando não tenho, eu vou atrás. Então, quando não tenho, só, poxa, eu tenho um supermercado. Você tem? De repente, eu não tenho. Eu tenho algo que supra a sua necessidade e vou atrás. Acho que esse é o fluxo de retroalimentação que é muito legal no VouClicar. Realmente, o que a gente percebeu ao longo de todo esse processo foi que o vertical, ou seja, o aplicativo específico para o negócio do pequeno empresário ajuda a quebrar a barreira de entrada. E ajuda a facilitar com que essa pessoa assuma a utilização da TI. Aceite a utilização da TI dentro do pequeno negócio dela. Seja emitir uma nota fiscal, controlar cliente, controlar a agenda dos cãezinhos. Pensa que legal para o Pet Shop. Tem tudo a cara do cachorrinho. Você tem um cliente, o cliente já tem um animal. Esse animal tem uma vacina, esse animal consome algum tipo de ração. Agora, começa a transportar isso para todos os tipos de verticais. Oficina mecânica, que cuida de motor, parafuso, porco e pneu. Clínica estética, que cuida de bisturi, de procedimentos, de N outras coisas. Então, a gente conseguiu fazer isso e quebrar essa barreira de entrada. Agora, é questão de voar mesmo. Se o produtor do software quiser procurar o vouclicar.com, como que ele faz? Olha, é muito fácil. Qualquer futuro parceiro do vouclicar, qualquer um que tem interesse em ser parceiro do vouclicar, é só acessar vouclicar.com ou qualquer um dos nossos canais de comunicação, redes sociais, e-mail, telefone. E a gente vai ter o maior prazer de dar toda atenção a esse futuro parceiro, explicar como funciona o processo, encaminhar para a nossa área de parcerias e poder fazer com que ele entre para a nossa plataforma e seja mais um parceiro vouclicar.com. E como é que ele acha? Ele procura vocês? Vocês fazem uma análise desse aplicativo? Vocês recebem muitos aplicativos para análise? A gente recebe muito aplicativo. A gente tem uma demanda aí de mais de 30, 40 aplicativos por mês. Então, a gente tem um processo que demora mais ou menos 30 dias para a integração desses aplicativos. E a gente tem uma curadoria. Infelizmente, a gente não pode colocar qualquer coisa para dentro do portal, porque senão todo aquele trabalho de evangelização para trazer o pequeno empresário para dentro do meu portal, se eu entrego um aplicativo fraco, ele não vai ficar. Ele não vai assumir o uso da TI. Então, é ruim para todo mundo. Então, quando ele não é... não é que ele não está bom, às vezes ele não está maduro para estar no vouclicar. A gente senta com o desenvolvedor, conversa, explica como pode melhorar, dá dicas de usabilidade, de design, de funcionalidades. Então, a gente não simplesmente descarta. A gente conversa e a gente tenta educar o mercado. Porque eu vou clicar e entendo exatamente isso. Que o dia que todos entenderem a necessidade, a gente vai acabar ganhando. É um fato, é uma questão sociológica. A hora que o pequeno empresário entender, que o pequeno produtor entender que tudo aquilo é bom, afinal de contas, você mandava SMS antes de ter o WhatsApp no seu celular. Obrigado. Obrigado.